Que vale. Por que? Com a luz azul me guia Com a firmeza E os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos De chegar Sangrado, geixe, ibanema Iracema Itamaracá Pouco seguro São Vicente Braços abertos Sem pra esperar Pois bem cheguei Quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou assim Escobre nós Se é demais Navegar eu quero Uma lua me ilumina Uma clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Com a viagem uba-tuba Com a lua me guardo já Saia vermelha e minha bela Braços abertos Sempre pra esperar Pois bem cheguei Quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou assim Descobre nós Isso é demais Na verdade eu quero install você Brilhassem Amém. Amém. É isso.